Olá amigos e amigas, com muita alegria, estou recebendo aqui um grande amigo, Miguel Zé, vereador Miguel Veloso, que eu tenho um grande respeito desde que fui presidente da EMATER, mais do que política. E ele vem aqui me dar uma notícia excelente, que é o recurso que eu coloquei a pedido dele para asfaltar lá no bairro Planalto, ali a Rua Holanda, Canadá, Argentina, e ele me contando aqui que o negócio está ficando um show. E eu vou lá mandar as botinas lá, porque antes era poeira, agora eu mando a botina lá no calçamento, no chão preto, e fica bom, né Miguel? Com fé em Deus. E aí, deputado, o pessoal lá, estão felizes demais, as mulheres, o preveniador, cadê o deputado? Não veio aí? Eu falei, vai vir no final da obra para nós fazer o show aqui. Eu já até falo que é que o Geneval Almeida lá do Bahia faz um forrazão para nós estarem juntos lá. E graças a Deus, seu Miguel, nós agora já não estávamos lavando roupa, só a mesma semana a poeira foi embora, e o asfalto está ficando um show, e aqui é completo. Nem a calçada não precisa nós fazer, viu, deputado? Muito obrigado. Que bom, Miguel. Graças a Deus. Vou estar aí para comemorar com vocês aí, sem poeira. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.